Enquanto eu faço a chamada, quem não está com o caderno, já pega o caderno de matemática. Nós vamos trabalhar matemática. Lembra que o caderno de matemática é da metade para o fim. Não é no comecinho. O comecinho é português. Então, eu tenho aqui Ana Clara, Cecília, Davi Ramalho. Liga a câmera, por favor. Felipe, Guilherme. Eu consegui fazer a prova de história. Conseguiu? Muito bem. Eu fiz todas as provas. Acho que está certo. Fiz até a provinha de hoje. Foi rapidão. Então, olha só. Vê se eu coloquei todo mundo. Ana Clara, Cecília, Davi Ramalho, Felipe e Guilherme. Rafaela. O Vini está entrando. A Cecília. Eu falei. Ana, Cecília, Davi Ramalho, Felipe, Guilherme, Rafaela e o Vinícius, que está conectando o áudio. Bom dia, Vi. Vi, nós vamos trabalhar hoje o caderno de matemática. Está me ouvindo, Vinícius? Ele saiu. Acho que ele não estava ouvindo. A gente volta aqui o caderno. Oi? Que caderno nós vamos usar hoje? Caderno de matemática. Quem já abriu o caderno de matemática, já pode colocar lá o nome da escola, Colégio Jean Piaget e a data de hoje? Lô, eu estou catando o meu caderno. Ô, Pro Cris. Oi, Cê. Eu vi em uma reportagem que a maioria das orarazus mora no Pantanal. E por causa dos incêndios, elas estão perdendo os ninhos, estão diminuindo. Pois é. Cê viu que triste? O Jornal da Cultura. Quantos animais estão morrendo? Eu vi quando... Eu vi a... Eu estava vendo a reportagem lá, estava uma imagem de cima. Aí era queimada, estava tudo preto, estava mal feio. Cês chegaram a ver a onça com as patinhas toda queimada? Sim, eu vi. Eu vi os animais com o queimado. Muito triste, né? É. Então, olha só, pessoal. Eu vou pedir para vocês colocarem o microfone no mudo. Nós vamos trabalhar hoje. Multiplicação. Oi. Que dia é hoje? Hoje eu vou colocar. Hoje é dia 30. Eu vou compartilhar a tela. Na tela tem a data, tá? Mas primeiro, nós vamos relembrar a multiplicação. Tá? Então, nós vamos treinar a multiplicação. Hoje é dia 30, né? Depois coloca a data. Presta atenção aqui. Como nós não estamos na sala de aula, nós não estamos treinando as contas. Então, nós vamos começar a treinar contas também. Porque vocês precisam estar craques na multiplicação. Então, nós vamos relembrar as multiplicações. Eu vou pedir para todo mundo colocar o microfone no mudo. Se tiver dúvida, aí pergunta. Tudo bem? Primeiro, eu vou pegar o pente. A primeira coisa, quando nós fazemos a multiplicação, é começar por qual casinha? Unidade ou dezena? Unidade. 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 O número que está embaixo, ele é o 5. Ele que vai multiplicar o número de cima. 5 vezes o 4. 5 vezes o número 4. Quem sabe? Quanto que dá? É 16. 16. Não. Não sei. É 16. 20. 20. 20. 20. Eu posso pôr o 20 aqui? Não. O que eu vou fazer? Lá para cima do 3. Lá no 3. Em cima do 3, vai dar 4. 2 sobe e o 0 fica. E agora, o que eu faço? Agora, você faz 5 vezes o 3. 5 vezes o 3. Dá quanto 5 vezes o 3? 15. 15. 15. 5, 5 e 5. 5, 3. 5, quer dizer o 3. 5 vezes o 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 5 vezes o número 3, que vai dar 15. Só que eu tenho o número 2 aqui. O que eu faço com esse número 2? Eu multiplico. Eu multiplico mais 2 vezes. Então, quanto que vai dar o meu resultado? 170. 170. 170. Porque 15, 5 vezes o 3, dá 15. Com mais 2, ó. Esse 2 aqui é mais. Eu tenho que somar. 15 mais 2, 17. Então, olha lá. A Ana Clara falou que eu tenho 170. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos treinar as multiplicações. Primeira coisa que vocês vão colocar no caderno. Colégio Jean Piaget. Data, 30 de setembro de 2020. Pula uma linha. Vamos treinar as multiplicações. Sofie as multiplicações. Dá um espaço. Aqui, ó, do ladinho. Se vocês quiserem colocar um tracinho de alguma cor no caderno para separar, vocês podem colocar. Colocar azul, tá? Então, se você quiser colocar um tracinho para separar uma conta da outra, pode se colocar. Então, primeira coisa. Colégio Jean Piaget. A data. Pula uma linha. Vamos treinar as multiplicações. Amanhã é o último dia do... Hoje é o último dia do mês. Amanhã é 1 de outubro. Tá chegando o dia do meu aniversário. Aí sim, hein? Aí é tipo, dia das crianças, dia 12. 13, 14, 15, 16. Já é o meu dia de aniversário. É perto do dia das crianças. É tipo, dia das crianças ganham um presente. Depois de uns dias ali... Depois de uns dias bem pouco, já é meu aniversário já ganhando outro presente. Ou, no dia das crianças, já vai contar como o presente de aniversário e dia das crianças. Pois é. Então, pessoal... Vai chegar dia 18. Presta atenção. Meninos, prestem atenção. Terminou de escrever, vamos treinar as multiplicações. Vai copiar as multiplicações. Lembra que o multiplicador, que é o número que vai multiplicar o número que está lá em cima, ele precisa ficar embaixo da unidade. Bonitinho. Não coloca o número muito grudadinho no outro, não, senão fica feio o caderno, hein? Dá um espaço. Já tô vendo até a mãe da Cecília ajudando ela. O caderno fica bonito. Minha mãe nem vem cá, mas... Depois, pessoal, presta atenção. Fala, Henrique. Ô, Prô, é que eu entrei agora e tô entendendo. Amor, você vai pegar o caderno de matemática, porque nós vamos treinar as multiplicações no caderno. Aí você vai copiar, tá bom? Olha só, pessoal, quando vocês terminarem de copiar, quem tem a tabuada que já se organizou e já tem uma tabuada... Prô, eu tenho uma tabuada. Eu tenho. Ah, quem já tem... Prô, eu tenho uma tabuada. Quem já tem... Deixa eu falar. Quem já tem vai pegar a tabuada e vai utilizar a sua tabuada. Quem ainda não tem... Ah, então vou lá. Quem ainda não tem, não se preocupa. Quando vocês terminarem de copiar, eu vou abaixar a tela e vou deixar uma tabuada aparecendo pra vocês verem. Prô, eu vou lá pegar. Então, copia lá direitinho. Já tô no D. Isso. Copia pra depois fazer. Eu só vou terminar de copiar e depois eu já vou começar a fazer as contas. Já acabei, só vou fazer agora as contas. Então, Gui, você tem... Nós vamos utilizar a multiplicação do 2, do 3, do 4 e do 5. Então, é só você pegar aí na sua tabuada. Presta atenção com o número que sobe. Depois ele tem que ser somado. Não pode esquecer. Hoje eu vou treinar a tabuada do 6. Beleza, já terminei de fazer. Agora eu preciso somar. Se tiver alguma dúvida, pergunta... Quem for terminando de copiar, já vai me falando só pra eu saber, tá? Prô, eu já copiei. Gabriel Lima, ok. Guilherme também, Prô. Eu fui o primeiro. Guilherme também. Guilherme esqueceu que não é competição. É, não é competição, não. Faz com capricho, hein? Olha essa letra. Não quero letra feia, hein? Quero letra e números bem bonitos. Ou pra fazer a conta... É pra fazer a tabelinha lá, sabe? Pra colocar 35 vezes por isso. Você vai só copiar do jeito que está aí e já vai responder. Ah, é que eu tô... É que eu tô copiando e fazendo. Copiando ali a tabela e fazendo. Ah, tá. É porque eu queria que vocês copiassem. Porque quem não tem a tabela da tabuada, eu vou colocar a tabuada... Eu não, eu já acabei. A Cecília. Porque eu tenho a tabuada aqui, eu tô usando, ó. Ela tá super tabuada lá que você indicou. A Cecília acabou. Então, Fê, mas aí quem não tem, eu vou colocar a tabuada na tela. Ah, tá. Então eu posso ir fazendo aqui? Já tenho a tabuada aqui? Tá. Então, copia tudo primeiro e depois você resolve. Tá. Pronto. Acabei. Rafa, acabou. Uma dúvida. É pra também escrever... Vamos ter na multiplicação? Colocar o título. O enunciado do exercício. Vamos ter. Vamos ter. Tudo bem aí, Davi? Sim. Então tá bom. Vini, tudo bem? Sim. Então tá bom. Tchau. 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 Não, ela ainda não. Não, já copiei, já copiei. Pode ir quando quiser pra mim. Pronto, Prô, eu fiz aqui, vou te mandar uma foto. Prô, eu acabei de te enviar no zap. Tá, tô olhando da... Deixa eu ver de quem eu tô olhando. Da Rafaela. Vamos treinar a tabuada. Vamos. Microfone da Rafaela travou, Prô. Destravou. Mas não tô vendo nada. Agora tô vendo. Tchau. 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 Pronto, você viu minha minha erva? Lembra que ela mordeu em uma maçã? É maçã o quê? Terminei, pô, vou te mandar É maçã, rapaz É goiaba Nossa, minha mãe também ama goiaba Ela quer o seu cor, como goiaba Rafaela, mandei mensagem pra você Ô, Prô, meu celular tá desligado Então, você consegue responder agora? Calma que eu tô olhando um de cada vez, gente É como eu vou te mandar Felipe, letra C tá errada Letra D Letra C C, D, G E H C, D, G, H Só vou arrumar Ó, que caderno bonitinho Cecília Tudo certo? Não, a mãe dela ajudou Pra não ter um errado Injusto Injusto Quem é o aluno Que tem Peraí Quem é o aluno Que me mandou A foto E no zap Tem um mangá Um menininho de mangá E o número do telefone É 7900 No final Peraí Pronto, acho que é o meu É um menino É Tem um menino com o olho Meio azulado? É É eu Então, peraí Que eu vou olhar Primeira certa Segunda certa Terceira certa A letra D tá errada Falei, ó A letra E tá certa F tá errada Ana A gente A gente A gente A gente Só Ouvi o Gabriel Ouvi, vou corrigir Deixa eu ver mais quem Ana Ana, tá me ouvindo? Mas a Deixa eu ver a Ana aqui Ana, cadê você? A minha mãe comprou uma capulada Que tem até a dividir já Ah, muito bom, hein? Deixa eu procurar a Ana aqui na minha telinha Ah, então, eu sou muito atendida Ana Entra Acabou, né? Gente, desliga o microfone, pessoal Ana, você tá me ouvindo? Sim, Paul Ó, a primeira tá certa A letra A tá certa A letra B tá certa A letra C, não Faz um risquinho embaixo aí da letra C pra arrumar Meu Deus! A letra D também não A letra G C, D e G, Ana D, C e Z C, D e G Tá Falta Quem não me mandou nada Quem não me mandou nada, o Davi Tá fazendo O Vini tá lá tirando foto Acabou de me mandar O meu celular carregou, pode mandar A Vini, A tá certa B tá certa C tá certa A D também está certa E F Fica, por favor Vini, A G A gente vai dar, Pro Letra G Só G Doze mais doze Pro, arrumei tudo aqui Vou te mandar Tá O celular ainda tá ligando Pro Como aí? Não, sem pressa Tô desligado, tô ligando agora Posso colocar a tabuada Pra quem não tem tabuada Pra olhar? Ok Daí Ó Tabuada na tela Quem não tem Ah, eu pego Ó, Pro Eu arrumei Eu preciso mandar pra você de novo? Precisa Manda só Da que você errou Ou só coloca o resultado, Vinícius Isso Isso Agora tá certo Tudo bem, Vini Ô, Pro Oi Você poderia subir Pra eu poder ver a G Eu queria ver a G Obrigado Um Dois Cinco Pronto Pode abaixar pra tabuada Eu não tenho Nossa, o celular do Felipe é igual o meu Eu vou colocar o microfone um pouquinho no mudo Porque eu vou atender o mamãe, tá? Tá Vamos lá para o Felipe Pronto, vou te mandar a foto agora do negócio Da tabuada corrigida Tá Felipe Felipe Todas estão corretas agora Ah, tá Obrigada Ó, tô gostando de ver, hein? Muito bem Parabéns Parabéns Vocês são craques Oi 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 Olha a minha medalha que eu faço Karate Uau Que linda Tem que guardar, hein? Pedir pro papai ou pra mamãe comprar Ou fazer um lugarzinho assim, ó Pra colocar todas as medalhas que você ganhar Eu já tenho sete Tá bom, Ana Oi, Davi Eu mandei a foto no celular da minha mãe, tá? Não tem problema, eu tô vendo aqui Já estou com a foto Vou te mandar agora a foto Davi Estão todas corretas Parabéns também Obrigada Guilherme Pronto, já te mandei Você também faz Karate Além de Judô? Então É, faço os dois Isso eu não sabia Gabriel Gabriel Tá tudo certo Obrigada Parabéns Karate de manhã Rafa Pessoal, deixa no mudo um pouquinho Pra eu conversar com a Rafa Tá Ei Rafa Cadê tu? Oi? Peraí que eu tô te procurando aqui na minha telinha Achei Você tá sem vídeo pra mim, Rafa? Ó Presta atenção aqui na letra A Presta atenção aqui na letra A Quando você multiplicou O duas vezes o cinco que deu dez Você subiu um, não foi? Foi Aí você multiplica Duas vezes três Dá quanto? Agora dá sete Dá seis Seis Com mais um que está lá em cima Vai dar quanto? Sete Sete Olha quanto você colocou Arruma aí Tá Pronto, Rafa? Sim A letra B está certa A letra C está certa A letra D, Rafaela Letra D Você colocou Cinco vezes o sete Deu trinta e cinco Aí você subiu o três Certo? Sim Aí quanto que dá cinco vezes o seis? Olha aqui na tabuada Quanto que é cinco vezes o seis? Cinco vezes o seis dá trinta Dá trinta Quanto que você tem lá em cima pra somar? Um Um não Três 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 Então trinta Mais três Vai dar quanto? Trinta 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 e três Então arruma também Arrumou? Agora, Rafa Arrumou? Rafa, pera aí, Ana Só um minutinho Rafaela Agora dá uma olhadinha Na letra S Na letra G E na letra H Que também tem coisa errada aí Tá Fala, Ana Já mandei a foto Tá, vou olhar Ô, Ana Quer a letra C? Que número que está na unidade de resposta? Calma aí Que número que está na unidade de resposta? Tchau 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 Ana 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 Envie aí Envie aí Envie aí uma foto aí Rafa A letra F agora está certa A letra G também Só falta a letra H Tá Tá Henrique Henrique, tudo bem Henrique? Sim Já terminou? Tô quase terminando Tá bom, meu amor Ana A letra C Tá certa Falta agora arrumar A letra D A D e G Tá Quem recebeu uma mensagem? Rafa, o seu faltava só o H, né? Sim Certinho, Rafa Ufa Ufa Tá bom Tudo bem, Felipe? Felipe Já acertou tudo, né? Acertei tudo Tchau 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 Pessoal Vai que o nosso tempo tá acabando Quem não conseguir Quem não conseguir terminar E me mandar Terminar agora Tem até o final da tarde Pra me mandar, hein? Ó Falta a Ana Com alguma letrinha A Cecília Já está ok Falta o Davi O Gabriel Guilherme 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 Eu já tirei foto Já te mandei Eu também já tirei foto E te mandei Ah, peraí Que eu já tô doida Deixa eu procurar aqui Cadê o Gabriel? Que eu não tô achando Pro, aquela foto do anime Mangás, coisa Ah, tá Pro, eu já te mandei também Gabriel, ok Davi, ok Já tá tudo certo Você tá gravando a chamada? Tô Tá bom Oi, amor Desafios Calma aí Que eu vou te mandar Tá bom Vai, ó A gente tem um minuto e cinquenta De aula Hoje é menos de um minuto e cinquenta Minuto e trinta Agora Minuto e trinta não Ô, menino Por quê? Você acabou com o pé de fogo Por quê? Eu não Ô, gente Guilherme tá doido Por que não? Guilherme Você me mandou a foto Oi, pronto Não, pronto Porque o meu celular descarregou Tá, então vou marcar aqui que você ainda não mandou, tá bom? Tá bom Ana Ainda não está certa Ó, presta atenção na G Quanto que é quatro vezes o cinco? Tô, menos de um minuto Vinte Você levou dois lá pra cima Quanto que é quatro vezes o nove? Ó Quatro vezes o nove Dá quanto? Não vai acabar o tempo da reunião Tá, menos de um minuto Então, olha só, pessoal Quem não acertou Termina e me manda Tá bom? Quem acertou Parabéns Tá? É isso mesmo Vamos treinar bastante multiplicação Comecinho, às vezes, é difícil pra uns Fácil pra outros Mas todo mundo consegue Tá bom?